Se independente é assim, é sem moeda que é Se você é MC, é da cabeça ao pé Se faz pra pista curtir, ou só pra cata mulher Se você gosta de ouvir, é porque bota uma fé Se for por fama, por grana, nem se engana Nem adianta fazer rima pra agradar bacana Isso daí vai fluir, se você faz por amor Se você evoluir e transmitir o calor Se for verdade, por mais que seja plágio Talvez um dia o seu rap vai trocar no rádio Pô, moleque, ia pegar na onda primeira Ali na primeira onda, que nós chegamos aqui em sete Aí eu fiquei meio preocupado, ia pegar logo aqui na nove Aí eu tô trabalhando, já tem outra do aparelho Aí eu já saio ali pra primeira batida Aí eu falei assim, pra você, ouve aê Ensina a tocar desde que alcance um coração Retribuindo incentivo por meio de uma canção Cumprimento sincero e um aperto de mão É consciência, resistência e manifestação É por nós, por nossas condições Sofrimento, luta, amadurecimento Mas só conduta, rap é assim Se existe outro desconheço Até o fim defende os valores com o mesmo respeito Isso mesmo, o início foi assim mesmo, sei disso O compromisso é esse mesmo, fazer valer isso Mesmo que seja difícil, tá dito, corre, acredito E por isso, leva a atitude pra não me sentir omisso Nostradamus tendiná, poderia imaginar Nostradamus pra chegar, mas não tem mais como evitar O nosso som aí bombando nos falantes O Andrinha foi boa ali, o barco começou forte no começo Aí eu não fiz isso, mas eu lembro muita onda Esperando a onda certa Eu sabia que a onda vir tava confiante, tava determinado Só a onda vir tava pro suco, pro pé, pro xabô E a onda veio, eu fiz essa batida na onda Desmemorei, tirei o oito poucos ali Fiquei felizão Mas foi para a festa mil, tudo tá certo aí Proximitário Onde é estágio que já teve um presságio Meu som na estação da rádio Eu rimando empolgado Num estádio lotado Infeliz com o contágio Do público imediato Isso sem pagar pedágio Só por ser ágil no mic Só no dia que as rádios voltarem a ser resolvido Tive um presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Mas independente eu fiz Rap assim pra você Ouve aê Tive um presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Mas independente eu fiz Rap assim pra você Ouve aê Ouça o que eu falo Sinta nosso presságio Caia pro nosso lado Não fique aí parado Porque se for real e verdadeiro Como tem que ser Não vai demorar É só lutar que você vai vencer A vida traz O que você corre atrás Então levanta aí Já demorou pra começar a correr Faça sozinho Mas faça, faça direito O rap não é desse jeito Não tem que fazer mal feito Então deixa Deixa com nós Que a gente sabe o que é preciso Os ingredientes certos Pra fazer rap de estilo Sigo na independência Buscando mais influências Bem longe das desavenças Juntando experiência Fazendo dessa ciência Mais humana do que exata Seguindo as lições Ensinamentos de bambata Fino Elegante Maloqueiro e despojado Então nem fica chateado Que essa vai tocar no rádio Tive o presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Mais independente eu fiz Rap assim pra você Ouve aê Tive o presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Mais independente eu fiz Rap assim pra você Ouve aê Antes de ter vã pra ir pro show Eu era fã e ainda sou E amanhã se não virar Eu continuarei sendo Ouvinte fiel Caneta e papel na mão Fone no ouvido A espera da inspiração Expressão Do meu pensamento em liberdade Talento de verdade É mais que boa intenção Quantos tem? Quantos são? Quantos querem ser? Alguns vem Outros vão Logo vão saber Que é difícil Mas nem por isso deixarei Que qualquer dificuldade Apague o que eu conquistei Se a sintonia é essa Deixa que se propague O preço que isso vale Não há quem pague Vague de mente em mente Alma e coração Um elogio frente a frente É a premiação Autoavaliação Pra não ser menos que excelente Pra que eu me sinta bem Independente Tive o presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Mais independente eu fiz Rap assim pra você Ouve aê Tive o presságio Talvez que essa vai tocar na rádio Eu tava bastante cansado Mas consegui pegar duas Ondas boas na bateria Graças ao meu técnico Me ajudou bastante E a remontestadeira O pai Digo Tudo que eu pude querer Nessa vida abre os caminhos Na pista me faz amar Cada brisa Quando a lua sorria Quando o sol desbondia Minha alma purifica A força de Deus Domina Que nada me atinge Agradeço a quem me guia A todo tempo me ensina Traz equilíbrio e força e fé Que é o que me livra do vampiro Que tá solto na noite Deus me ilumina Abre minha visão e grita Na noite as loucas giram Só a luz do rei que brilha Eu quero o dom da harmonia Que eu não fui feita pra briga Deus permite que eu prossiga E quem sabe até consiga Se ele acha que precisa Impede que alguém se agrida Tem que ter fé na corrida Representa a nova escola Sempre respeitando antigo O nome disso é disciplina O nome do Flora Matos Cumpre o meu papel na rima Mas vai muito além de ideia Flow e uma boa batida Eu tô muito feliz, cara Pra mim foi um prazer enorme Estar participando com os meninos Já todo mundo surfa muito, entendeu? E eu quero só agradecer mesmo a Deus Que antes de cair na bateria Eu tava passando mal E morei e pedi o Senhor Pra tirar, entendeu? Tudo de ruim E o Senhor me honrou nessa vitória Tô muito feliz, cara Quero só Ter que agradecer a todo mundo Ao Dorietti Ao Ricardo Que me patrocina E é isso aí Minha namorada também Valeu Obrigado A minha balona quebrou Não se curta 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 Não se curta